Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. O barãozinho tá indo ali pro fundo. Vou soltar os cachorros aqui, só um minuto. Enquanto isso, vou falar com vocês aqui uma coisa muito importante. Ali na frente, acabei de soltar o barão. Os cachorros ficam um pouco agitados ali, mas tranquilos. Aí barão, vou colocar o barão ali do outro lado. Porque eu vou soltar a Índio ali na frente. Não pode soltar a Índio aqui, senão ela pula o muro. Primeiramente, gostaria de perguntar pra vocês o seguinte. Vem cá, barão. Entra aqui. Vem, barão. Vem, barão. Vem, vem, vem. Entra aí. Fica aí com Blanca. Blanca tava do lado de cá agora. Vou dar uma limpada aqui no fundo. E soltar os cachorros ali. A Miúcha já chegou com tudo, hein, Miúcha? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Limpar ali. E o seguinte, comenta aí se o áudio tá bom. Tô testando um novo áudio. Gostaria de saber se tá ficando bacana, né? Beleza. Porque aqui fora tá ventando. Não sei se vai ficar legal. Calma, doida. Olha lá. Aí a cachorra tava aqui em casa, a Hot Valley. Bora, doida. Ihuuu. Olha. A Índio saiu. Chega aqui. Olha. Chega catacavaco. Acabou que ela ia dar urinada aí, ó. Sabia. É só ver onde as outras urinaram, né? Ela vai lá e dá uma mijada também. Eita, não. Olha. Gente, a Hot Valley não tá aqui em casa, né? Ela foi embora, né? O dono veio buscar ela e ela acabou indo embora. Essa daqui é a Índio. Ela gosta bastante de brincar com mordedor, né, nega? Olha aí. Então, é o seguinte. Hoje eu vou estar mostrando vocês um pouco em relação a essas questões. Calma, nega. Calma. Opa. Essas questões de mordedores, né? Que os cães gostam muito de ficar brincando. A questão também de coleira. E a questão também de roupinha, né, gente? Nessa época mesmo aí que tá muito frio, a roupinha é essencial. Tem gente que acha que simplesmente coloca a roupinha no cachorro. É só pra ele ficar bonitinho e tal, né? E se vai de cada um. Mas dependendo da situação, realmente ajuda a manter a temperatura do animal. E isso é muito importante. Outra coisa. Sempre coloca o cachorro pra poder brincar. Isso ajuda muito mesmo na saúde do cão. Tá certo? Um mordedor desse daqui, ó. Tem gente que fica perguntando. Aonde que compra um travesseirinho desse e tal? Isso aqui é um mordedor. O cachorro brinca muito. E isso daí ajuda muito condicionar o cachorro. Tá bom? Então a gente hoje vai estar falando um pouco em relação a isso. Vou estar mostrando vocês aqui alguns exemplos. Tá bom? E inclusive... Eu vou estar falando também em relação a Hot Valley. Como vocês viram, ela ficou aqui em casa durante um bom período de tempo. E aí entrei em contato com o dono pra poder vir pegar. Mas infelizmente não tava dando pra ele vir pegar. Então acabou que... Pera aí, Angel. Pera aí, Angel. 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 Solta. Espera. Deixa eu colocar aqui pra tua. Isso! Oxê! Aqui, vai. Aqui, aqui, aqui. Vai, nega. Vai, negona. Boa, garota. Boa, nega. Então não tava dando pra eu vir buscar a cachorra, infelizmente, né? Então a gente ficou com ela aqui durante um bom período de tempo, né? E isso... Pega, nega. Pega, nega. Boa, garota. Angel. Boa! Isso! Boa, garota. Soltou? Angel. Solta. Então... Isso! Boa, garota! Então a cachorra, né? Ficou aí durante um bom período de tempo. E o tutor veio buscar ontem, gente. Graças a Deus, deu certo, né? Foi lá. Me xingou. Me xingou. Foi lá. Pôs a cachorra na caixa de transporte. Levou. E graças a Deus, correu tudo bem. E o seguinte. Foi bom, né? Que hoje mesmo soltei os cachorros. Os cachorros correu pra lá e pra cá. Ficaram bem mais tranquilos. Agora mesmo eu tô gravando aqui fora. E olha a paz. Nem parece que tem cachorro aqui em casa. Por quê? Mais cedo coloquei cachorro pra correr na esteira. Barão, que tava lá dentro de casa. Veio aqui pra fora. Agora tá ali no beco. A Blanca, que tava lá no fundo, agora tá aqui de novo. E quem tá lá no fundo agora? Tá lá. A Larica, a Miúcha e a Mocinha. Enquanto isso, Angel tá aqui na frente. Então, tipo assim, o manejo, gente, ajuda muito mesmo aí a tá lidando com o cachorro. Porque quando a gente, por exemplo, traz um cachorro e o cachorro às vezes agita muito os outros, né? E infelizmente, às vezes, os outros têm que ficar presos por causa da questão de barulho, questão também de segurança. Infelizmente, isso acaba limitando um pouco os cachorros, entendeu? E não é bom, não é viável, tá certo? Agora mesmo aqui eu tô com a Angel, se colocar esse mordedor ali no lugar mais alto, ela vai morder com mais garra. Inclusive mesmo, eu vou tá colocando bem ali agora pra ela tá mordendo esse mordedor. Tá certo? Mas antes disso... Pera aí, Angel. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes disso, gostaria de falar com vocês uma coisa muito importante. Quem quiser adquirir um mordedor desse, né? Desses aqui da Pet Space, beleza? Tem o preto, tem o vermelho, tem esse outro aqui também, né? Tem também coleiras. Tem coleira também que pode ter o nome do seu animal personalizado, entre vários outros modelos. Também guias curtas e guias longas, também roupinha e muito mais. É só tá clicando no primeiro link aí da descrição. Eu deixei vários... Opa! Cacacá! Eu deixei vários aí, itens, pra vocês estarem escolhendo. Cada vez mais vocês escolherem os itens que tá aí nessa lista, né? Adquirindo aqui, né? Vai tá ajudando muito o canal. Inclusive, mesmo futuramente, a gente pode ganhar uma certa pontuação, onde a gente pode conseguir descontos em produtos. Cupom de desconto. Mas pra isso, isso é só mais pra frente. Depois que a gente bateu umas metas, aí a gente vai conseguir até mesmo cupom de desconto. Tá certo? Mas enquanto isso, tá tudo aí na descrição. Entra aí em contato, né? Agora mesmo, pra poder pedir a coleira, pra poder pedir uma roupinha. Tem caminha também, tá bom? Tem mordedor, tem peitoral, tem muita coisa, gente. Além também da questão do glicopan, que a gente falou, né? A questão também do Strondal Plus. E ainda também a questão de shampoo com clorexidina. Shampoo e também sabonete. Gente, top demais da conta. Beleza? Vamos colocar a cachorra pra morder o mordedor? Vem, nega. Bora ali. Tô vendo que você tá doidinha pra morder o mordedor ali, né? Espera aí, solta Solta Soltou Espera Boa, garota Isso Boa Isso Vai, Angel Bora, nego Isso Bora, bora Boa, garota Boa, garota Angel tá aqui só de boa brincando com o mordedor Coloquei um pouco aqui o EVA Pra ela não ficar arrastando as patinhas no chão, entendeu? Tem vez que ela faz isso aqui, ó Aí a unha pega no chão Quando tá lá no EVA Aí protege, né? As patinhas do cachorro, beleza? Ela tá colocando aí o peso na mordida Mas ela também apoia no chão Isso daí é muito interessante, tá certo? E esse mordedor, gente, ele é tão bom Que já tem muito tempo Esse daqui, ó, já tem mais de um ano que a gente tá usando ele É tanto que o outro ali tá novinho A gente nem precisou usar o outro ainda Que tem mais outro vermelho Que é o que tá lá em cima A resistência dele é top pra caramba Dá pra usar durante muito tempo Ele desfia assim um pouco, ó E vou te falar a verdade O cachorro parece que gosta mais quando desfia Do que quando tá 100% novo Né? Eu reparei Quando eu vou brincar com ele assim Desse jeito, ó Que tá novinho Dessa forma Né? Tá novinho Aí às vezes tem um pouco de dificuldade De morder um pouco Mas depois, na hora que vai usando Que fica desfiadinha assim, ó Parece que fica com mais vontade ainda Mais de morder Isso daí é muito importante Tá certo? Então Tudo isso daqui você pode tá adquirindo O link que tá aí na descrição desse vídeo E é bom pra você tá colocando E pro seu animal tá brincando na sua casa Tá certo? Lembrando Que tem que tomar Um pouco de cuidado Oxi Calma Tem que tomar um pouco de cuidado Em relação Ao cão, né? Porque tem cachorro Que você vai brincar com ele Dessa forma E às vezes Ele pode desenvolver Um comportamento Um pouco mais agressivo Entendeu? Não que ele seja Um cão agressivo Mas tem cachorro Que é um pouco ignorante Às vezes Ele é possessivo Desde filhotinho É possessivo Aí se você pegar um mordedor Da mesma forma Um brinquedo Assim também Às vezes Você vai pegar Pra poder brincar com o animal Opa Às vezes É brincar com o animal O que que acontece? Às vezes Ele não Não deixa que você pegue No brinquedo Entendeu? E através disso Acaba Ele tomando posse Daquilo E ninguém mais pega Então é bom o que? Testar o animal Usa uma coleira boa Né? Essa coleira dela Mesma Uma coleira larga Uma coleira confortável Né? Então isso daqui Ajuda muito O cachorro Não ficar Forçando o pescoço Quando você Prende uma correntinha E tal Pra poder limitar O animal Então tudo isso daí Ajuda Oxi Tá doido Tá doido Ajuda muito Né? Na questão Isso aí ajuda muito Pega nega Boa garota Isso aí ajuda muito Ter mais Conforto aqui Tá certo? Isso aí aqui É muito interessante Lembrando também Que tem Outras coleiras De outros modelos Também Tá tudo aí na descrição Vocês vão gostar Bastante E espero que Mais pra frente Eu possa colocar Mais outros itens Pra vocês aí Estarem escolhendo Tá bom? Iuuu Morde boca cheia Moça Você tá pegando Só o canto da boca Aí Morde direito Ô Angel Solta Angel Isso Morde boca cheia Boa garota Isso Boa garota Boa negona Isso Bora Então isso Tem algumas pessoas Que às vezes assistem E acham que isso aqui Tá deixando o cachorro Bravo Fazendo o cachorro Ficar agressivo E pra quem acompanha Sabe muito bem Que isso aqui Tá desestressando o animal Essa cachorra A gente pegou ela Desde filhotinho A gente brinca com ela Desde filhote Comenta aí Quem acompanha Se ela desenvolveu A agressividade Com o ser humano Tá bom Comenta aí Isso aqui pra quem não sabe É uma pitbull tradicional Onde a linhagem dela A genética dela Não dá muito certo Com outros cachorros É uma situação Que se vacilar Realmente briga Mas não quer dizer Que é padrão Nenhum Nenhum cachorro Pitbull tradicional Quer dizer que ele Nunca vai dar certo Com outros cachorros Não é bem assim não É igual eu já falei Várias vezes É aquela questão Convive Convive Tem a convivência Um cachorro com o outro Mas não quer dizer Que vai viver sempre juntos Tá certo Porque infelizmente O perigo existe Uma hora ou outra Pode sim acabar brigando Então tem muitas pessoas Que as vezes Querem adquirir um pitbull Quer ter um pitbull Mas as vezes não sabem O que realmente Tá tendo Hoje em dia Você vê aí Vários e vários Que tem cães Que não tem o drive Assim As vezes realmente Não vê de uma linhagem De pitbull de seleção As vezes Comprou o pitbull Na mão de um amigo De uma amiga Comprou pela internet As vezes tem registro As vezes não tem Mas as vezes não tem O drive assim Entendeu? Quer dizer Que ele deve ser tratado Diferente? Não Tem que ser tratado Cada cachorro Por igual Na medida do possível Do que realmente ele é Por que eu tô falando isso? Quer dizer que o cachorro É o América Pitbull Tradicional Quer dizer que ele tem que ser Totalmente diferenciado Do tratamento dos outros? Não Tem que dar disciplina A um e o outro Tem que dar disciplina a todos Porém cada um Tem seus limites Cada um Tem sua garra Tem seu foco Ela mesmo aqui Já tem uns dias Que não tá mexendo muito Pra morder mordedor E tal Então vocês viram aí Que ela brincou Brincou e agora cansou Né? Mas se eu colocar Um outro cachorro Por exemplo Pra correr na esteira aqui Ela vai ter mais gás Pra poder tá mordendo aqui Entendeu? Inclusive mesmo Vou ter Tirar ali de cima Pra baixar aqui um pouco Pra ela Pra ela tá mordendo Com as patas Mais no chão Isso daqui Ajuda muito O cachorro Trabalhar A musculatura Tirar aqui um pouco Pera aí Eita Ai trem Tomar cuidado Que esse negócio Não descer A minha testa Deixa eu virar O contrário O contrário É melhor É nada Lado de caminho Pera aí Aí eu vou tirar Aqui o ganchinho Tem um mosquitão Que tá lá em cima Ó Baixa ele Porque aqui tem o ferro Nesse negócio Dessa aqui Olha Agarrou o trem Tá de rosca Pera aí Que eu tiro Vou virar O contrário Assim que ele sai Cola É sai Nada Ê Índio Garrou Índio Acho que agora foi Foi Pronto Vai Baixinha Agora Vai Boa Garota Isso Boa Garota Agora eu vou tirar Aqui do chão Dá licença Dá licença Dá licença Tirar aqui do chão Que agora fica melhor Pra ela morder E Essa parte mesmo Da mola Aqui ó Ajuda muito O cachorro Não dá tranco No pescoço Entendeu Então a mola Estica Ali Ajuda bastante Mesmo No impacto Pra não Machucar o pescoço Do animal Tem cachorro Que as vezes Pula Ele não sabe Direito Ele morde Segura Bastante Mas o peso Do corpo Pode acabar Até mesmo Machucando o pescoço Dependendo do cão Agora o cachorro Quando já acostuma Aí já é outras coisas O cachorro mesmo Ele tem mais noção Do que que tá fazendo Só que a gente Tem que brincar Com mais frequência Eu fiquei um tempão Sem poder brincar Realmente assim Com os cachorros Porque toda hora Que ia colocar Pra brincar O barulho Era bem alto Agora mesmo Miuxa Tá escutando Ela tá mexendo Aqui Ela tá começando A agitar um pouco Ali Daqui a pouco Eu vou trazer ela Pra cá Pra ela correr Na esteira Pra ela brincar Aqui também Ela tá começando Não machuca Não machuca Porque ele tá Depois que você Depois que você Depois que você pegar Nada mais se agita O contrário Graças a Deus Graças a Deus O pintinho Tá indo pra frente Né Os pintinho Tá desenvolvendo Bastante Uma coisa Que eu achei interessante Foi o seguinte Depois que eu coloquei Lá no lote Eu notei Que as desenvolveram Mais E o seguinte Os outros Que eu coloquei Pra chocar Que é filhote Da raça índio Era só Onze Onze ovos Infelizmente Só chocou Cinco Só cinco Os outros Eu acho que não Tava galado Não Entendeu Aí só chocou Cinco Ovinhos Mas tá ótimo Tá ótimo Então a gente vai ver A evolução Desses pintinhos Aí também Tá certo Gente Então é isso Passando aqui Apenas pra falar Com vocês um pouco Em relação a isso Fiquem todos com Deus Mete um like Aguardo você Babou A cara Tudo Misturou Lange De mordedor Com baba Creve Olha Mete um like Nesse vídeo Clica aí no primeiro link Na descrição Pois é muito importante Se inscreva no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Vou tá soltando Os outros cachorros Aqui depois Vou tá dar uma limpada No caninho ali Aí vocês acompanham Tá bom Porque agora mesmo Tava resolvendo algumas coisas Em relação a questão aí Da campanha Que a gente tá mexendo Correndo atrás dos documentos Resolvendo as coisas E hoje o dia foi bem Corrido Mas graças a Deus Deu pra resolver Bastante coisa E tomara que as coisas Dêem certo Tá bom Calma barão O barão tá no bico Doido pra vir Pra frente Vou lá soltar aí Tamo junto gente Tchau tchau Fala pessoal Que declarar Tem moto né Moto Imóvel Gente É tanta coisa Tem gente que acha Que é simples Mas não é Então a gente tá Correndo atrás Tem muitos projetos Pra ser apresentados Tem muito lugar Que a gente vai tá indo E com fé em Deus Vai correr tudo bem Após o registro Tiver tudo ok Vocês vão ver aí Várias atualizações Sobre várias propostas Que a gente tem aqui Pra melhoria do nosso município De Francisco Sá Cabeça nova Mentalidade nova Projeto novo Pra tudo melhorar Tamo junto gente Forte abraço Até a próxima Tchau Tchau Se inscreva no canal.